Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É muito conhecido por todos o amor de Deus, mas é conhecido às vezes até de forma errada. É conhecido como amor que não leva nada em conta, que está sempre olhando a fraqueza humana e por aí afora. E isso tem tirado do homem a sua responsabilidade de tomar uma decisão de aceitar o amor de Deus, que é Cristo Jesus. Pois a Bíblia nos adverte, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5, 21. Então no momento que eu entendo e creio no amor de Deus por mim, embora eu não sendo merecedor, porque amar é assumir a história do outro. Jesus Cristo assumiu a nossa história de culpa e da separação de Deus e nos reconciliou com Deus. Então, se você realmente tem o amor de Deus, é necessário que você tenha Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E eu pergunto a você nesta manhã, você tem certeza de que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você tem certeza do seu futuro lar pós-vida aqui na Terra? Pense nisso, que Deus te abençoe e entregue a sua vida a Jesus, se ainda não o fez.